O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã de domingo. De acordo com testemunhas, um casal passava de bicicleta pela GO040 quando foi atingido pelo carro. Eles morreram na hora. O homem é Rafael Fernando de Souza, de 38 anos. A mulher foi identificada por parentes como Fernanda, mas ela não estava com os documentos pessoais. A bicicleta ficou completamente retorcida. A polícia técnico-científica já está aqui no local fazendo o trabalho de coletar todas as informações. Eles acreditam que a batida inicial aconteceu bem aqui. O carro e os corpos foram parar a pelo menos 50 metros de distância. A velocidade máxima permitida no local é de 60 km por hora. No carro estavam dois homens e uma adolescente de 17 anos no banco do passageiro que precisou ser socorrida. O parabrisas traseiro também estava quebrado. O veículo, a princípio, a gente tem condição de falar que estava em excesso de velocidade. A gente ainda vai fazer os estudos para ter esse valor da velocidade melhor depois. Com certeza acima de 60 km por hora. Sim, tem uma placa de 60, provavelmente acima de 60. A perícia recolheu garrafas e latinhas de cerveja de dentro do veículo. A gente fez algumas coletas de elementos de bebidas. Posteriormente, se não tiver identificação, a gente tem algum elemento que pode identificar via DNA. E também um boné. Aparentemente, são duas pessoas que estavam dentro do veículo.